Tá gravando Vai tu também Olha aqui Tá rápido Caralho É um bicho É um bicho É bom usar no Burger 3 Continua agora que eu não clique É Tu quer me ver? Vai cara Vai lá por aqui Tá gravando pra caralho Tá gravando É um bicho 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 Tá gravando Tchau, tchau. 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 Tchau.